É o Domingão do Biduzão, Domingão do Biduzão. Estamos hoje estreando o nosso Domingão do Biduzão no lugar do esquenta, né? Respondendo pra muito mais gente. Domingo 17 de setembro, vocês sabem, domingo é dia de Vivi Peterson, astróloga, a editora do site João Bidu, mandar bem no nosso horóscopo do dia. E o Biduzão do... Biduzão não, o Domingão do Biduzão destaca que 17 de setembro é o dia nacional do transportador rodoviário de carga, dia de Santa Adriana e dia de São Roberto Belarmino. Famosos aniversariantes Fátima Bernardes dispensa apresentação, Negra Ali Cantora também dispensa, né? E o apresentador César Filho, com quem eu já trabalhei, acho que na Rádio América, Rádio Record, né César? E a Dona Terezinha, mando um grande abraço pra ela, meu querido. É o Domingão do Biduzão estreando hoje para tentar colocar em dia um monte de comentários que eu tenho aqui, tudo empacado, né? Porque durante a semana o tempo é muito pequeno. Lua Neves, oi mestre, sou de escorpião, nasceu em Sobral, Sobral é terra dos Gomes, né? Ciro Gomes, Cide Gomes, toda a família Gomes. Lua, o seu signo solar é o melhor de todos, né? Escorpião, ou alguém duvida aí que escorpião é o melhor signo? Ninguém duvida, querida, perfeito? Não vamos brigar, hein? A Lua está em Aquário e o seu ascendente é Capricórnio, que é muito bom, hein? Pra segurar um pouquinho a impulsividade escorpiana, tá? Agora eu vou responder para minha querida, para minha querida, ela sumiu aqui. Ao vivo, ao vivo tem essas coisas, né? A gente nem sempre consegue dominar aqui. Agora que encontrei, ela mandou a sua pergunta pelo zap 11 96058 3022. Ela é a Silmara, Silmara de São Carlos, né? Cidade de progresso, alta tecnologia, aqui pertinho de Bauru, uns 120 quilômetros. Só que ela me faz duas perguntas que ela quer me apertar sem me abraçar, porque Silmara, você pergunta, vou vender minha casa, sobrado, herança? Você não mandou nem seu signo, minha querida, como dá para eu fazer uma previsão? Outra pergunta, minha filha está grávida pela quarta vez, será que é uma menina agora? Então, e os dados? Para fazer a previsão, eu preciso do signo dela, signo do marido, é, do signo do seu marido e signo da sogra dela e também os signos dos três filhos que ela já tem para tentar fazer a previsão e acertar. Valeu, Silmara? Fico esperando, minha querida, você mandar, é, outro, outro zap, né? É, esclarecendo esses pontos que eu pedi para você aí, tá bom? E vamos seguindo, vamos seguindo, a Tatiane Soares, é, ela é de aquário ascendente em Capricórnio, se combina com touro. Aquário com touro não é muito fácil, viu Tatiane? Porque touro é signo fixo, conservador, gosta de sossego, gosta de segurança e aquário não, né? Aquário gosta de arriscar, gosta de ver coisas diferentes, de coisas novas, mas o seu ascendente Capricórnio pode te salvar, porque Capricórnio com touro tem tudo a ver, minha querida. Então, vai em frente, né? Sabendo que pode enfrentar uma ou outra bagacinha, mas no fim tudo vai dar certo. Almeida Silva, João Bidu, tem oração, banho ou simpatia para tirar ressentimentos do coração com mais rapidez? Puxa vida, mas por que você está com ressentimento, Balmeida? Aliás, Alcione também pediu, Alcione, né? Amanhã, esse seu sorriso. É, Alcione também pediu a mesma simpatia, hein? Eu vou divulgar amanhã, segunda-feira sem falta no horóscopo, tá? É, seguindo aqui, a Maria Soares, não, Maria Soares também responde amanhã, viu Maria? É, o André diz assim, kkk, João do céu, minha mãe era de Libra, pessoa maravilhosa, mas ficou com meu pai só por Deus. Teve vez que ele foi dar três reais para ela fazer compras. Que rica que ficou, hein? Se não fossem os vizinhos, os vizinhos bons, passávamos fome. Ah, ele estava se referindo aqui àquela pesquisa que foi feita, né? E que Libra é o signo de mais bilionários do mundo. Então, ele está contestando a pesquisa, dizendo que rica nada, né? Se não fossem os vizinhos, ele e a mãe teriam passado fome, porque o pai era muito munheca. É isso aí que você quis dizer, né, André? É, valeu. Ainda bem que vocês passaram por esse perrengue e agora segue em frente com a graça de Deus, não é? Para quem mais que eu vou responder? Uai, já acabou? Será que eu fiz aqui alguma confusão? Tem pouca gente, né? Pensei que eu fosse responder para muito mais gente. Não, isso não está certo, não. Vou responder para mais gente, sim. Mas antes eu quero avisar, hein? O nosso grande guia dos sonhos. Cadê o grande guia dos sonhos? Está cá, está aqui, olha aí. Grande guia dos sonhos. Está vendo invertido aí? Ou o Rafa, que é o nosso produtor de vídeo, vai fazer a inversão, hein, Rafa? Então, nosso grande guia dos sonhos, você compra nas bancas de São Paulo, nas bancas do Rio de Janeiro e também no Mercado Livre. Se você não sabe comprar no Mercado Livre, é só pedir para o seu filho, para o seu neto, para o seu namorado, para a pessoa conhecida, entrar no Mercado Livre, e colocar seus dados e você compra e paga em até 12 vezes, tá? Um minuto para o comercial. Alô, alô, Terezinha. Discoteca do Chacrinha. Não falei que eu voltava rapidinho? Estou aqui agora sem óculos, né? Para continuar com o nosso Domingão do Biduzão. E daqui a pouquinho, lá vem ela, né? É, aquariana com ascendente em peixes e luba em gêmeos. É, Vivi Pettersen, astróloga, editora-chefe do site Jombidu. Lá vem ela, ela vem chegando. Esperando. É, Vivi, vem que vem. Então, o Almeida Silva, né? Me pediu aquela simpatia ou banho, para tirar ressentimento do coração, que eu prometi responder amanhã no horóscopo. E olha, o Almeida, foi feita uma pesquisa e os signos menos ancorosos, pelo menos naquela matéria, foram touro, escorpião, câncer e virgem. Escorpião, não tem ressentimento? Bom, não tem mesmo, isso é verdade, eu não guardo ressentimento de ninguém. Mas tá faltando o signo aqui, viu? Peixes tem um coração muito generoso, também não guarda mágoa. É, outro, Libra também, é outro signo cristalzinho, que não guarda rancor. E tem um que todo mundo acha que é fogo no parquinho, mas que também não guarda rancor, porque ao mesmo tempo que ele faz ou sofre uma ofensa, etc e tal, ele esquece rapidinho. A Aries, por mais incrível que pareça, né? A Aries também não é um signo rancoroso, perfeito? É, não se esqueça, hein, bebê? O nosso grande guia dos sonhos tá aqui, ó, cobrindo a tela toda. O nosso grande guia dos sonhos, você compra no Mercado Livre também, né? E a Maria Soares sonhou que está sempre em um lugar cheio de árvores, mas sempre perdida. Falei que ia responder amanhã, mas aproveita e responda agora. Viu, Maria? Olha, o fato de você estar perdida indica que você não tem muita certeza sobre uma decisão que tomou ou que está para tomar na sua vida. Então, é por isso que você se sente perdida, né? A árvore pode simbolizar uma saída para o conflito que você está vivendo no momento. A árvore que é sinal de frescor, de vida, de beleza, né? Então, veja aí no que a árvore pode te ajudar a você solucionar esse problema, a você tomar a decisão mais acertada. Valeu, minha filha? E dito isso, lá vem ela, ela vem chegando. A Aquariana Vivi Peterson para o nosso horóscopo do dia. Muito bom dia, João. Muito bom dia para você que está ansioso, ansiosa para saber como será esse domingão repleto de coisa boa. Bora lá? Ares. Equilíbrio e harmonia são as promessas da lua libriana de hoje. Seu jeito estará mais gentil e solícito e atencioso também com quem você convive. E tudo indica que vai curtir momentos especiais. Isso sem falar que o dia deve ser pra lá de estimulante no lado amoroso. A cor hoje é verde claro e os palpites 16, 52 e 7. Touro. É domingo, mas a vontade de progredir deve falar mais alto e suas atenções se voltam para o trabalho. O astral fica meio rotineiro nas relações, mas você pode bolar um programinha gostoso com seus queridos. No amor é melhor mostrar mais jogo de cintura, viu? A cor hoje é cinza e os palpites 17, 33 e 8. Gêmeos. A lua segue brilhando pra você e garante um dia todo trabalhado na maravilhosidade com as pessoas queridas. Se você quer combinar um rolê diferente ou algo mais divertido, não perca tempo. O amor também conta com boas energias por aí. A cor é salmão e os palpites 34, 10 e 9. Câncer. Seu domingo será com um D de descanso e os melhores momentos devem rolar com a turma de casa. O relacionamento familiar fica protegido e o seu jeitinho mais carinhoso vai reforçar os laços com as pessoas queridas. E no amor é bom evitar câncer e drama, sabe? A cor hoje é laranja e os palpites 48, 37 e 30. Leão, a sua mente tá toda e tudo indica que você vai acordar com mil ideias na cabeça. Aproveite a sua energia pra fazer as coisas que mais gosta, viu? O dia será top pra encontrar as pessoas queridas e cair na diversão. No amor e na saúde, pegue um pouco mais leve. A cor é rosa e os palpites 2, 38 e 47. Virgem, a lua estimula as suas ambições materiais e embora seja domingo, seu radar tá ligado nas oportunidades de fazer bons negócios. E nas relações, o dia hoje promete ser bem sossegado, mas não convém marcar touca, tá? No amor, não deixe o apego passar do ponto. A cor hoje é magenta e os palpites 21, 12 e 30. Libra, a lua libriana traz as melhores promessas pra você curtir em boa companhia. Agarra as oportunidades de diversão e aproveite ao máximo que puder. Mas ó, desentendimentos ainda podem acontecer no decorrer do dia. No amor, seja firme pra barrar intromissões alheias. A cor hoje é azul turquesa e os palpites 49, 58 e 59. Escorpião, querendo aproveitar a folga pra descansar? Pois é, o domingão começa mesmo um pouco mais preguiçoso e a companhia das pessoas mais íntimas deve bastar pra você. No amor, é melhor dar uma reforçadinha nos laços pra se blindar de vez das fofocas. A cor hoje é bege e os palpites 41, 8 e 23. Sagitário, a lua avisa que você pode saborear momentos deliciosos. Não pense duas vezes pra topar convites e encontrar as pessoas queridas. Mas o clima vai mudar à noite e alguns perrenguinhos podem surgir. Também convém ter cautela com a grana, viu? A cor hoje é rosa e os palpites 4, 51 e 59. Capricórnio, a sua atenção fica com a vida profissional. Você não vai medir empenho para chegar aonde quer, mesmo que você precise sacrificar a sua folga de hoje. A boa notícia é que a sua dedicação não será em vão. No amor, seu carisma tá online, mas tenha um pouquinho mais de jeitinho. A cor hoje é branco e os palpites 47, 52 e 2. Aquário, as estrelas te convidam a fazer coisas diferentes. Peixes, quanto mais sair da rotina, maior será seu pique e melhor você vai se sentir. Além disso, o domingo promete alegrias nas relações. No amor, tudo ok, mas não descarte algumas chateações, tá? Se liga. A cor hoje é violeta e os palpites 51, 6 e 53. Peixes, interesses financeiros devem estar entre as suas prioridades, mas corre pra resolver tudo. Assim vai sobrar mais tempo pra você curtir melhor o dia. O dia também tá indicado pra cuidar com carinho do seu organismo e da sua aparência também. No amor, tretinhas podem rolar. A cor hoje é cereja e os palpites 43, 16 e 27. Eu espero que você tenha uma excelente semana cheia de boas vibrações pra você e pra sua família. Até domingo que vem!